Olá pessoal, essa música é Vamos Lá Pra Ver de Roberto Meirinho de 1973 Essa música me lembra muito dos Bairinhos da Roça O pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria E o sanfoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia Vamos Lá Pra Ver Que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria E o sanfoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia E o som das abombas Eu castigo a morena Que é de fazer pena Que é de fazer dó A poeira levanta Apaga o candeeiro Então eu sinto o cheiro O cheiro do suor Da morena pagodeira Que vai lá no forró Da morena suadeira Que vai lá no forró Vamos lá pra ver Que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria E o sanfoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia Vai amanhecer o dia Vamos lá pra ver Que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria E o sanfoneiro O melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia Eu som das abombas Eu castigo a morena Que é de fazer pena Que é de fazer dó A poeira levanta Apaga o candeeiro Então eu sinto o cheiro O cheiro do suor Da morena suadeira Que vai lá no forró Da morena suadeira Que vai lá no forró Da morena suadeira Que vai lá no forró